A ilha formosa, cheia de graça A cada jogo lembraremos dos indígenas e a so... Prusque, meu bruscão, glorioso Já nasceste campeão Há tantos títulos, outra hora conquistados Comprar você de glórias, orgulho e tradição É bem mais que o Sábio Príncipe do Mar Novo A fã de Figueirense, a fã de Furacão Irã, o bebê, lutar pela vida O jeque faz a vida, pinta um sete, mete gol E o que... Chega com boa, agradece a morena, virou a... Santa Catarina é show Santa Catarina é gol